Nina que foi achada perdida nas ruas de São Paulo Com vinda a cachorra mais querida, mais pequenina de todas A mais madame, a mais querida Nina A mais abusada, a mais querida Nina Linda, a idosa, que odiava câmeras e portas fechadas Mas que amava borda de pizza A cachorra que mandava eu passear com ela todos os dias Pontualmente às 21 da noite A mais abusada, a mais querida Nina Mais pequenina, a mais querida Nina A mais madame, a mais querida Nina A mais pequenina, a mais querida Nina Era você que eu vinha perturbando Todos os dias, por esses longos anos Até a madrugada de ontem Mas saiba que eu quero te dizer Foi um privilégio crescer com você Ouvi seus latidos musicais Ter você tatuada no braço Como amor que sinto Tatuado no braço A mais madame, a mais querida Nina A mais madame, a pequenina Nina A mais idosa, a mais querida Nina A mais idosa, a mais querida Nina Sempre vou lembrar de você A pequenina Nina Eu vou lembrar de você Eu sempre vou lembrar de você Mais abusada, a mais querida Nina Eu sempre vou lembrar de você A mais querida, a mais pequenina Nina Foi um privilégio crescer com você